1º de dezembro, São Charles de Foucault, presbítero, ano 1916, Tamanhasset, Argélia. Charles de Foucault nasceu em 15 de setembro de 1858 em Estrasburgo em uma família muito cristã. Foi batizado dois dias após seu nascimento, e em 28 de abril de 1872, recebeu sua primeira comunhão e confirmação. Ele perdeu os pais quando tinha apenas seis anos. Charles e sua irmã Maria são confiados ao avô materno. Aos 12 anos, depois que a Alemanha anexou a Alsácia, a família mudou-se para Nancy. Extremamente inteligente, dotado de um espírito curioso, desenvolveu desde muito cedo a paixão pela leitura. Ele se deixa dominar pelo ceticismo religioso e pelo positivismo que marcam seu tempo. Logo, de acordo com suas próprias palavras, ele perde a fé e mergulha em uma vida mundana de prazer e desordem, que no entanto, o deixa insatisfeito. Em 1876, Charles ingressou na Sancir por dois anos. Policial aos 20 anos, foi mandado para Argélia. Três anos depois, não encontrando o que procurava, renunciou a empreender, com risco de vida, uma viagem de exploração no Marrocos, então fechado aos europeus, exploração científica, que ele descreverá no livro Reconescência ao Maroc, de 1883 a 1884, e que lhe dará a glória reservada aos exploradores do século XIX. A descoberta da fé muçulmana, a busca interior da verdade, a bondade e amizade discreta de seu primo, a ajuda de Abayulã, o farão redescobrir a fé cristã. No final de outubro de 1886 foi ao Abayulã na igreja de São Agostino em Paris. Ele se confessou e recebeu a comunhão. Essa conversão, sem dúvida latente há algum tempo, torna-se total e definitiva. Completamente renovado por esta conversão, alimentada pela Eucaristia e pela Sagrada Escritura, Charles de Foucault compreendeu então que não poderia deixar de viver para Deus a quem deseja consagrar toda a sua vida e assim exalar, na pura perda de si mesmo na cara de Deus. Durante três anos, auxiliado pelo Abayulã, tentará compreender como realizar concretamente a sua vocação de consagração total a Deus. Aquele que conheceu a riqueza e uma vida confortável e que foi possuído por uma grande vontade de poder, quer imitar Jesus, pobre que tomou o último lugar. Depois de uma peregrinação à Terra Santa, onde caminhando pelas ruas de Nazaré em que repousavam os pés de Jesus, pobre artesão, descobre o mistério de Nazaré, que será adoravante o coração da sua espiritualidade, entra na armadilha de Nossa Senhora das Neves, na Diocese de Viviers na França, e depois de alguns meses, será enviado à Síria, na armadilha de Nossa Senhora do Sagrado Coração, uma pobre trapa, perto de Aquebés. Ele vai morar lá, por sete anos, se permitindo formar na escola monástica e buscando a mais perfeita imitação de Jesus que vive em Nazaré. Mas não encontrando a radicalidade que desejava, mesmo que todos o venerassem como um santo, pediu para deixar a trapa. Em janeiro de 1897, o padre Abade-Geral o liberta de seus compromissos trapistas temporários e o deixa livre para seguir sua vocação pessoal. Charles partiu para a Terra Santa e foi viver em Nazaré como servo das Clarissas. No serviço, no trabalho mais humilde, na meditação do Evangelho aos pés do tabernáculo, ele tentará viver a existência humilde e sombria do Divino Operário de Nazaré, como irmãozinho de Jesus na Casa Sagrada de Nazaré entre Maria e José. Meditando sobre o mistério da visitação, quem recebeu a vocação à vida oculta e silenciosa e não à do homem das palavras, descobre que também ele pode participar na obra da salvação imitando a Virgem Santíssima no mistério da visitação, levando, no silêncio, Jesus e a prática das virtudes evangélicas, entre os povos infiéis, para santificar estes infelizes filhos de Deus com a presença da Sagrada Eucaristia e com o exemplo das virtudes cristãs. Consolado pela certeza de que nada glorifica tanto a Deus aqui embaixo como a presença e a oferta da Eucaristia, recebeu a ordenação sacerdotal em 9 de junho de 1901 em Viviers, após ter passado um ano de preparação no mosteiro de Nossa Senhora das Neves, ele acolheu no início de sua vida a consagrada. Os meus retiros de diaconato e sacerdócio mostraram-me que esta vida de Nazaré, que me parecia ser a minha vocação, devia ser vivida não na Terra Santa, tão amada, mas entre as almas mais doentes, as ovelhas mais abandonadas. Em 1901 Charles de Foucault foi assim para a fronteira com Marrocos, na Argélia, e colocou-se ao serviço do prefeito apostólico do Sahara, Monsenhor Guéren, residente no oásis de Beniabés. Lá ele tentará trazer a Cristo todos os homens que encontrar, não com palavras, mas com a presença do Santo dos Santos. Sacramento, a oferta do sacrifício divino, a oração, a penitência, a prática das virtudes evangélicas, a caridade, uma caridade fraterna e universal, compartilhando até a última mordida no pão com cada pobre, cada hóspede, cada estrangeiro que se apresenta, e recebendo cada homem como irmão amado. Ele constrói um eremitério e se dá um regulamento detalhado, como um monge. Mas seu desejo de receber todos que batem em sua porta logo transforma o eremitério em uma colmeia de manhã à noite. Ele escreve, Quero acostumar todos os habitantes, cristãos, muçulmanos, judeus, a me olharem como seu irmão, o irmão universal. Começam a chamar a casa de fraternidade e gosto muito disso. Devido ao fechamento das fronteiras com o Marrocos, e ao receber um convite para o lugar, nenhum padre poderia ser autorizado a residir lá. Devido à política anticlerical do governo francês, ele se volta para os Tuaregs. Por isso, em 1905, Charles foi morar no coração do Saara, em Tamanhasa. Pobre entre os pobres, por fidelidade a sua vocação de imitar a vida oculta de Jesus em Nazaré que se fez pequeno para dar um rosto humano a Deus, Carlos se faz pequeno entre os pobres para revelar o rosto de um Deus que é amor. Amar uns aos outros, como Jesus nos amou, é fazer da salvação de todas as almas a obra da nossa vida, dando, em caso de necessidade, o nosso sangue por ele, como Jesus fez. O amor o leva a dar a vida em 1º de dezembro de 1916, assassinado por invasores, em uma expropriação extrema. Na morte, ele cumpriu perfeitamente a sua vocação, silenciosamente, secretamente como Jesus em Nazaré, obscuramente como ele, passando desconhecido na terra como um viajante na noite, pobremente, laboriosamente, desarmado e mudo diante da injustiça como ele, deixando-me como cordeiro divino para tosquear e sacrificar sem resistir nem falar, imitando Jesus em tudo em Nazaré e Jesus na cruz. Assim se realizou um dos desejos mais tenazes, o desejo de imitar Jesus na sua morte dolorosa e violenta, de lhe dar o sinal do amor maior e assim completar a união, a fusão daquele que ama naquele que é amado. O irmãozinho Charles de Foucault não é um fundador no sentido estrito da palavra, mas um iniciador, um irmão mais velho que abriu o caminho a muitos outros que querem caminhar como ele, seguindo Jesus de Nazaré. Foi canonizado no dia 15 de maio de 2022 pelo Papa Francisco. São Charles de Foucault, rogai por nós. Graças a Deus na sua morte. Graças a Deus na sua morte. históricamente, imitando Jesus de Alem Prioridade,